Olá, humano! Neste vídeo, eu e o Bruno vamos estar conversando sobre linguagem de programação, mas dessa vez focado em jogos. Que linguagem que eu uso pra vida? Essa é uma pergunta muito complicada. Porque, pra vida, tem a grande pergunta. O que você vai fazer na sua vida? Se você vai trabalhar com scripts rápidos, vai trabalhar sempre com códigos relativamente pequenos, testes de códigos, essas coisas, Python é uma ótima linguagem de transitar pra mim. Python lida muito bem com arquivos, é muito rápido de se escrever, não precisa esperar compilar, ele já vai rodando, então não é de scripts rápidos, ele é muito bom. Mas e se você quiser fazer jogos? Aí você precisa não só de códigos grandes, mas você precisa de eficiência, né? Porque você tem a parte, em geral, a parte gráfica, e aí como é que fica? Aí vamos usar um exemplo muito famoso, que todo mundo já ouviu falar no mínimo, Minecraft. Minecraft é um jogo em Java. Java? É, eu só conheço de fama, eu nunca aprendi a programar. Mas Java me parece uma boa linguagem pra esse tipo de coisa, porque ela, por ser meio interpretada, ela pode ser usada em qualquer sistema operacional sem precisar que você fique recompilando o tempo todo. Mas por ser semicompilado, várias coisas que levariam tempo em interpretação, já estão prontas ali, já vão ser, já estão otimizadas. Ela tem um bom suporte pra gráficos, ela tem um bom suporte pra várias plataformas, e ela tem um suporte razoável pra otimização. É, por exemplo, a gente tá ensinando jogos, os Android, né? Bastante gente joga nas plataformas móveis, e o Java, tipo, por enquanto, domina, né? Agora, se você quiser construir umas coisas do nível GTA, The Witcher, que é enorme, The Witcher 3, ou essas coisas assim, você quer uma linguagem ainda mais poderosa. Aí existe uma linguagem que pode usar esse tipo de coisa, e foi inventada pra criar sistemas operacionais. C. A vantagem é que, por ele ser mais de baixo nível, você consegue ter um poder maior de controlar a sua máquina. No caso dos games, isso é, tipo, essencial, porque eles controlam o console. Exato, se você consegue controlar direito, você consegue otimizar certas coisas. Por exemplo, se você usar Java pra fazer cálculo da trajetória de uma bala, ou um jogo de tiro, ele vai precisar ficar acessando a RAM e comparando. Se você sabe muito bem o que tá fazendo, e muito bem mesmo, isso não é qualquer um que sabe fazer, você não precisa acessar a RAM toda vez pra saber o endereço da bala, por exemplo. Você consegue acessar o negócio mil vezes mais rápido que são os registradores, pra quem conhece de arquitetura. Mas isso tem que saber usar muito bem, não é qualquer um que sabe fazer isso. É, a vantagem do ser é a desvantagem também. É que, tipo, você tem muito controle sobre a máquina, então você pode fazer muita cagada também. É, se você não souber o que você tá fazendo, eu fiz uma brincadeira mental com um amigo meu, em como estourar um computador usando alguma linguagem de programação. E a gente chegou à conclusão que a melhor linguagem pra usar é C. Porque com C, você consegue mandar o computador desligar o ventilador. Você consegue fazer isso. E aí, se você mandar muito processo, ele queima. Então, tem que ter que tomar cuidado quando tá mexendo muito baixo nível em C, que o dano pode ser real. Mas, pra um usuário normal que tá fazendo jogos normais, isso não costuma acontecer. Certo. Bom, outro, acho que é muito usado, é C++, né? No seu blog, por exemplo. C++, eu uso... É, eu acho até melhor que C, porque no meu blog, eu programo numa linguagem que eu chamo de C++. Eu misturo C e C++. Por isso que eu acho que ela é extremamente melhor. Tudo que existe de bom em C, eu posso usar em C++, com o benefício adicionado de ser orientado ao objeto. Então, eu posso ter classes, eu posso ter métodos. E se você não sabe direito o que é isso, eu tenho um post no meu blog explicando certinho. Vai estar aqui embaixo na descrição do meu blog, vai estar ali embaixo. Mas ele é muito útil mesmo, porque você tem toda a otimização que C permite e um suporte bem melhor à interface gráfica do que C. Acho que, não sei se tão bom quanto Java, eu acho que não, mas definitivamente melhor do que C. É, definitivamente mais rápido do que Java. Isso eu posso afirmar. C++, apesar de ser orientado ao objeto, ele ainda é bem rápido. Então, no caso de games com interface gráfica pesada, é necessário, é muito bom. Inclusive, a famosa Unity, a engine mais usada, gratuita para fazer jogos, ou uma das mais usadas, ela roda toda em C++, com uma interface de programador em C Sharp, que é uma outra linguagem que a gente não simpatiza muito. A gente não simpatiza muito. É muito usada no mercado para fazer jogos também. Mas se você quiser ter uma boa noção de como fazer jogos, usando a linguagem que a gente chegou à conclusão que é a melhor aqui, que é C++, dá uma olhada no meu blog. Eu vou estar sempre atualizando ele com vários jogos diferentes, primeiro recriando clássicos, e depois gerando meus próprios jogos. eu acho muito interessante, mas isso é meio enviesado para falar. Eu também gostei bastante. E é legal você estar aprendendo várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Não fica só preso no negócio da universidade. Você está aprendendo só Java na sua universidade? Não, pega por fora e aprende-se mais e mais aqui no blog dele, ou Python no meu canal, e vai aprendendo. Isso vai te fazer bem. Aprender mais linguagem de programação não vai te fazer mal. Só te dar mais possibilidades do que você quer fazer. Exato. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você.